É isso aí, meus amigos, é isso aí. Mas tem muita manga ali, olha. Marrento, marrento descansou? Tá descansado, um descansamento forçado, né, marrento? É, meus amigos, as coisas não é sempre do jeito que a gente quer. Marrento é um bom moço, marrento não faz muita coisa errada, marrento critica as coisas erradas. Mas marrento tem hora. Olha que marrento tá mostrando, sabe o que, meus amigos? Ele tá com o dedo apontado, manga. Marrento, tô aqui conversando com os nossos amigos, passando aqui em Guaraí, no estado do Tocantins. Já dormimos aqui, tá, meus amigos? Eu quero sossegar. Eu dormimo, né, Belém? Quer sossegadinho, tá vendo? Pode encostar aqui do lado, do outro, tá? Uma maravilha. Mas, como o Marrento estava dizendo, e a gente vai continuar falando aqui, o Marrento estava falando antes de eu ligar a câmera aqui do celular, o Marrento estava dizendo o seguinte, nesse estado do Tocantins tem muita, muita polícia, é a polícia que fala, né, Marrento? O PRF, é. O PRF. E aí, como vocês viram aí, que eu, né, no videozinho aí, situaçãozinho, o probleminha que deu, Marrento, um bom moço, motorista exemplar, sempre correndo atrás da segurança e tal, mas aí deu aquele problema, o Tocantins dele ainda continua com o problema, tá ali, parado. Marrento, esse 3T não tá funcionando, né? Não, mas só não tá marcando carreira. Só não tá marcando carreira. É, mas tá marcando hora parada, tá marcando... Mas aí o Marrento, como não tava marcando carreira, ele viu isso esses dias... Eu pensei que os guardias procuraram só causar velocidade, e velocidade, praticamente, é o que eles nunca procuram. É o que eles não procuram. E aí, meus amigos, Marrento, graças a Deus, tava com o pneu ok, o extintor... Freio ok. Freio ok. O extintor, como vocês viram, quase ok. Tem a tolerância aí, venceu dia 31. Não, venceu dia 31. Dia 31. Aí, como foi ontem, foi dia 1, o guarda pegou e fez aquilo, né, deu aquela fechada e tal. O guarda foi muito educado, o Marrento também foi. Todo mundo foi educado. Mas, não evitou que o Marrento ficasse parado 11 horas. No caso, um dia, né Marrento? Um dia. Um dia. Não, não. Meio dia, um dia 24 horas. E o Marrento podia ter pegado o caminhão, os documentos, ter vindo embora e seguido o viagem. Mas funciona como, Marrento? Explica pro pessoal. Não, antigamente, eles pegavam, evitiam até o documento. Ah. Você tinha que voltar lá e pegar o documento. Sim. Hoje em dia, eles não retém o teu documento. Eles não pegam teu documento. Na mão. Na mão. Cadê o documento? Daí, aí. Eles não pegam teu documento. Na mão. Na mão. Eles te pegam o documento. Só que fica registrado lá no sistema deles. Eles fazem o recolhimento de documento virtual. Entendi. O que dá lá mesmo, né, Marrento? É a mesma coisa. E aí o Marrento teve que... Aí o Marrento não podia vir embora. Aí o Marrento ficou parado, ficou retido, né? E aí, hoje de madrugada, o Marrento foi lá... Não, disse que era pra mim. Dez horas da noite, eu podia ir lá pegar. Eu tô pirracendo. O que que você é, Marrento? Pirracendo. Pirracendo. Aí o Marrento foi longe. Eu dormi o dia inteiro e quase... E a noite, o dia, eu não dormi inteiro. Mas descansei o dia inteiro e a noite inteiro. Até falei pro Marrento, Marrento... Hoje, agora a pirraça maior foi eu chegar lá e acordar ele hoje. Ele tava dormindo, né? Ele tava dormindo. Gente, porque o guarda, ele trabalha assim, trabalha. Eu vou falar trabalha, eu não posso também... É, o trabalho é aquele ali. Ele trabalha tipo dois dias, descansa um dia. Mas não caso... Não, eu acho que ele trabalha agora dois dias, ele descansa quarenta e descansa um pouco. Ó a carreira boa, viu, meus amigos? Aí vocês estão começando, a molecada aí, ó. Carreirinha boa. Tá? Bora lá. Fazer concurso aí, que é bom demais. Você tá entendendo. Bom, mas ó, vamos falar. Agora eu acho errado. Aí, o Marrento... Marrento, deixa esse assunto eu achar mais errado. Não, podia estar lá discutindo com ele até agora, se ele tivesse... Mas você sabe que você ia perder a razão, né, mãe? Não, discutindo, você tomou bom. Foi isso de outro lugar. Tá. Mas, gente, foi isso que aconteceu. Aí, nós ficamos parados e hoje nós estamos seguindo viagem. Graças a Deus. Mas o... O Coisa, ele também ainda continua estragado. O Marrento vence agora em Março. Esse, o... Como que isso? Aferição. Aferição, mas o Marrento quer fazer agora já aproveitar e já arrumar ali o probleminha que tá com defeito, né? E já ficar tudo ok, né, Marrento? É. Já faz uma vez só. Agora eu fico pensando, eu fiquei pensando, eu falei pro Marrento, Marrento, graças a Deus. Fico pensando, se nós tivesse, que aqueça pneu, gente, que nem nós estávamos esses dias. Gente, eu acho que o... Eu acho que o Marrento não podia nem ligar o carro. O Marrento ia ficar lá no mesmo lugar, estacado. Porque, olha... Agora, de qualquer maneira, eu também que tá errado. Beleza, ele fez o serviço dele e eu cumpri o que ele determinou. Beleza. Agora eu continuo achando errado. Por quê? Aqui eles querem imitar o país de primeiro mundo inventando essa lei, regularizando a lei, a categoria do caminhoneiro. A ideia deles é regularizar. Daí as botões, tem que trabalhar um pouquinho, tem que trabalhar, tem que parar um pouco, trabalhar mais um pouco, parar um pouco. Você tá entendendo? Tá entendendo. Agora, o que eu acho errado, aqui nós não tem estrada pra rodar que nem roda nos outros lugares. Não. Você tá entendendo? Óbvio, gente, o raio cai duas vezes no mesmo lugar porque esses carinhos nós estamos ferrados. Entendeu? Aqui não tem nada disso. Aqui não tem estrada pra você andar que nem num país de primeiro mundo que você anda a 80 milhas que vai dar 120 km por hora. Olha como é que o Marrento tá por dentro. E não acontece lá, anda a 120 km por hora e não tem acidente que nem tem aqui no Brasil. você andando a 50, 60, 70. Por quê? Porque lá tem estrada. Você vai andar quatro horas e meia, depois vai parar mais quatro, vai parar meia hora, depois vai rodar mais quatro horas e meia, descansar mais meia hora, depois você tem mais duas horas pra rodar. Mas nessas onze horas que você tem pra rodar, você vai rodar. Não tem buraco, não tem quebra-mola, não tem ninguém te enchendo o saco, você vai rodar. Tá entendendo? Ah, outra coisa meus amigos, outra coisa meus amigos. E também lá os caminhões são mais novos, não vai ficar dando problema e se tiver caminhão também que nem o nosso, lá não roda. Não roda. Lá não tem. Né? Não tem? Então, então é outro sistema, esquece que, esquece que o sistema de lá tem que o sistema de cá é pior. Lá tem a área de descanso, lá você tem a área de descanso, é obrigado você descansar, porque lá, por quê? Porque lá te oferece condição de você parar. Isso. Aqui não tem. Ah, e outra coisa meus amigos, outra coisa, que nem lá, os guarda-vê, essa pessoa parou ou não parou, porque é tudo eletrônico lá os trem lá. Tá, não é assim? É ligado no caminhão. Outra coisa, lá não tem o gasto que nós temos de ficar ferindo isso aqui a cada dois anos para metade do dinheiro e ir para o Estado. E sabe qual foi o nosso erro ontem, meus amigos? Se a gente soubesse, a gente tinha posto um disco antes de passar lá na Federal e estava tudo bem. E estava tudo bem, porque eles não pedem para a gente guardar disso, para eles verem como é que a gente está andando, se a gente vem descansando na viagem, quer dizer, é uma coisa falha. É falha. Tá entendendo? Aqui não tem. Não tem jeito desse querer fazer as leis. Não tem jeito. Se você quiser, você pode andar todo dia, todo dia, do jeito que você quiser, da hora que você quiser e todo dia cedo você vai com o disco aqui. Olha o Marrento dando ideia. Fala, Marrento, dá uma ideia boa. Vou rodar a noite inteira. Cedo você coloca um disco. Marrento, eu sabia? Você vai gastar um disco. Você sabia que você não podia estar dando essas ideias não, Marrento? Não, eu não preciso. Não vou fazer. Eu não vou gastar um discatório. Não é, Marrento? Mas que é errado é e fica gente que só inventando lei. Modinha. Gente que não é do ramo, gente que não sabe nada. Como eu falei esse dia anterior, você viu os postos que eles credenciaram como parado? Não, mas eu não vou fazer. Deixa esse assunto aí para o outro vídeo que nós vamos fazer. Mas é isso aí, meus amigos. Então eu continuo achando errado. Fiquei parado, descansei, dormi, mas não está errado. Ah, está errado. Aí, tese. Gente, mas antes aí... E se alguém achar que não está errado, me fale porque não está errado. Mas não temos estrada, nós não temos lugar de parada, nós não temos nada que nos favoreça. Nós não temos nada. Outra coisa que eu vou falar de novo. Gente, o marrento não deixa eu falar, gente. Nós só temos vontade de trabalhar. Lá, Lá, o litro de diesel custa menos de um real. Por que que aqui nós pagamos o preço de um galão mais do que faz dois galão? Preço de galão. E nós não temos nada. Quando eu falo nada... É nada. É nada. Pois é, gente. Se inscreve aí, curte. Aqui a gente sobrevive de bravo. Se inscreve aí, curte, compartilhe, segue aqui esse marrento, tá, gente, que ele é meio assim. Ele fala mesmo as coisas. E não sei se vocês pensam assim que nem ele. Eu penso quase que nem ele. Cada um tem um jeito de pensar. Eu também penso que tem muita irregularidade, muita coisa para ser mudada, muita coisa para ser melhorada. A gente fala, talvez, gastando saliva à toa, mas se a gente não fala, a gente estoura. Dá um derrame na gente. Por que que as leis têm que funcionar só do lado deles? Ah, é lei. De um dia para o outro, é lei. Aí. Mas e a lei que nos favoreça? Não tem. Passando aqui, Rio Chão Chão. Tá? Passando aqui, estou cantinho. E está-se a pergunta. Por que que não tem lei que favorece a gente, né? Não, não tem. Não tem. Ele segue a deles. E nós? Como é que faz para seguir? A nós cabe obedecer. Capãozinho. Errado. 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 Mas é isso aí, meus amigos. A viagem tirando as coisinhas que aconteceu e está tudo bem. Graças a Deus, a Maréla colaborando. O Marrento, né? Ficou assim um pouco encoisado, mas já está... Ah, daí me estressei. Ah lá. Não estou carregando nada aqui no cidadão. Pereci? Está lento, tá? Estamos com 5 mil quilos, mas é isso aí. Graças a Deus não é agendado, porque se fosse agendado o Marrento estaria doido, porque o Marrento gosta de cumprir as regras, cumprir as coisas. Quase sempre, que nem o que nós falamos, às vezes a gente não cumpre todinha as regras, porque às vezes é falta de... Né? Porque tudo é dinheiro. não é aí. É tudo lugar onde não existe... Onde não se cumpre nem do lado da gente, você automaticamente... Relaxa, né? Vai lá. Relaxa. É o normal. Fica aí pra vocês, tá? Porque é onde as coisas funcionam e funcionam e tem que funcionar, você tem que se adaptar ou você não fica. É isso aí. Agora aqui, quando cumpre... é a lei. É a lei. A lei do Deus do Ará. Então você relaxa. Então tá bom. Você tá entendendo? É isso aí, meus amigos. Bora, bora. E não esquece. Se inscreve, curte, compartilha, fala pros amigos. E bora com a gente aí. Vamos lá pra Pinheiros, tá? No estado do Maranhão. Pinheiros com S ou Pinheiro? Não sei. Depois eu falo pra vocês. Tá bom? É isso aí. E daqui a pouquinho, tem mais. Pegou chuva aí? Pegou chuva. E a caminhonete parou ali no meio da estrada, como diz o Maranhão. Bem no meio. E olha aí a chuva. Olha uns pingão, né? Sobe aqui, sobe ali, ó. Muito relâmpago. Né, Maranhão? E não tava com cara de chuva, né? Tava? Ou chuva não tem cara? Olha aí, gente. Agora refrescou. Refrescou agora pros pneus. E a viagem segue. Tem um sujeito ali parado, virado pra cá, de cara virada pra cá, contra mão, totalmente errado. Né? Olha ali. Talvez ele vai virar ali. Não sei. Mas ele tá errado. Não deixa de tá errado. Aquela maquinona lá na frente, esse tratorzão lá. Bem-vindo, bem-vindo. Ali é pouquinho... Ó! Olha a moto, Maranhão. Olha aí, gente. Que delícia. Eita. Aí, aquele tratorzão, aquele caminhão lá que tá levando o tratorzão, mas ele deu uma navarada. Vocês escutou, meus amigos? Aí, agora... Nossa! Eu fico a segurar o telefone na pontinha do dedo, gente. Mesmo levar. É choque. Tá um relâmpago. Ainda bem que o caminhão é febeu. Que calor, senhor. Que borracha. É, como caralho que calor vai dar esses... Vai dar esses trem, né? Aqui tá coisado. E tá, hein? Nossa senhora. Ontem mesmo ontem à noite iluminava o céu, né? Muito relâmpago. Muito relâmpago. Olha aí. Meus amigos... Ah, é por aí que tá chovendo, meus amigos? Porque por cá está. Aqui nós estamos, é... Passamos Araguaína. Depois de Araguaína, o que que é, velho? Agora vai pra divisa. Agora vamos pra divisa, né? Estamos indo aqui pra divisa de... Do estado do Maranhão. Tá? Estamos na BR-53, quilombo pro 99. Acredito eu que faltam uns 100 km pra divisa. 99, não dá pra falar 99. 99? Não. Marrento. 99 é 99, velho. Mas se eu quiser... Impressiona. Olha o tipo do pessoal de água. Tem a faixa adicional de estado. Tem. Tem o pessoal atrás, pode passar. Tem. Desparte de frente, mas não vai na costalhinha. Gente, como a gente tá falando, é o seguinte, esse carrinho que vem vindo aqui no meio, ele poderia estar do outro lado. Tá bom? Porque a faixa começa aqui. É. Aí vem o outro, quando ele contrapassar, tem que sair fora. E eles não vai na faixa adicional. Eles têm medo da faixa adicional, tá? Tem medo. Ó uma área de descanso boa aqui, Marrento, ó. Aí, ó. É, entrar e ficar. Bom, é, entrar e ficar. Descansar mesmo, né? É. Até vem o trem pra puxar. Olha ele. Ó que chuvinha mais boa, né, velho? Hã? É. É, meus amigos, hoje como a gente tava meio atrasado, né, porque nós tivemos que descansar, hoje o Marrentinho aqui pegou uma marmita pra dois, como sempre ele comeu só a mistura, porque ele falava nem que era arroz. Mas a mistura foi. Né, mãe? Tava boa, viu, Marmitinha? Boa. Mas... Não, tava boa. A gente pega uma marmita pra nós dois, meus amigos, aí ele come um pouco pra mistura, porque eu vigio um pouco. E se pegar duas, sobra tudo, porque ele não... Só mistura. Aí nós pegamos uma pra nós dois, mas deu. Eu fiquei satisfeito. Uma carne com mandioca é muito boa, viu? Eu gostei. A gente não costuma... A gente não costuma comer fora, não. Mas hoje como o guarda-mãe fez nós descansar a mais... Aí tem que recuperar um pouco o ônibus. Aí hoje nós pegamos essa marmita. A marmita tá a 16 reais. Quanto que tá a marmita aí onde vocês estão, hein, meus amigos? Aqui 16 reais. Era uma marmita tamanho grande, não era pequena, não. É a média. É a média, Marrentinha? Mas 16 reais. Achei um pouco puxado. Mas aí... Mas aí sai mesmo. Não, mas aí o que tornou mais em conta é que deu pra dois, né, Marrentinha? Aí sai o outro cruzeiro de cada um. O outro cruzeiro de cada um. Tá vendo? Mas a gente gosta mesmo é de abrir a cozinha ali e de fazer... Né, Marrentinha? E eu vou ter que fechar esse vídeo, meus amigos, porque, ó... Não só obrigado, não. Tô só vendo aqui em mim, ó. Tá vendo? Aí, Marrentinha, obrigado. Ui. É isso aí. E não esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar. E fala aí pra nós. Como é que tá aí? Tá chovendo ou não? E aqui tá. Tá? Mas aqui nós estamos a... Tá bom. Não vou falar 99 mais, mas eu vou falar 97. Senão o Marrentinha vai me corrigir. É aproximado. Aproximado. Tá ali da divisa de... Do Maranhão. Tocantins com o Maranhão. Aqui nós estamos no estado do Maranhão. Tá? Aí, ó. Nós estamos no Maranhão? Não. Nós estamos no estado do Tocantins. Aí nós vamos chegar no estado do Maranhão. Ah, entendi. Entendeu? Olha a vegetação, mas... Só de olhar pra essa vegetação, a gente já percebe que ela é tocantinense. Percebe? Olha aí. Vou mostrar aqui mais esse riozinho aqui. Ó. Rio São... É o Rio São João. Gente, e tem água, tá? Tem água e tem muito verde. É isso aí. Bora, bora. Tá chovendo bastante pra cá. Tá bonito, tá? Espero que vocês estejam gostando aí da viagem, tá? E... Vamos lá. Se Deus quiser, agora vai. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Meus amigos. Saindo ali da BR... É... Que tava lá em um sentido... Com o Maranhão. E tamo aqui no... Sentido Grajaú. Aqui é a BR-226. 226. Ali a gente tava aí no sentido como se fosse pra... pro Belém, né, velho? Na BR lá, né? Na BR lá, né? Na BR lá, né? Na BR lá, né? Aí, antes de chegar a Imperatriz, a gente entrou aqui pra essa rodovia aqui, que é a... Que vai pra... Grajaú. Grajaú não é uma peuzinha de uma reta? É barra do corda, depois de Grajaú. Depois de Grajaú, tem a barra do corda, né? É, pra cima é que já é com a gente que a gente entrou aqui. Hoje nós vamos ver se mais peinóita, antes, né, velho? Não pode passar lá. Não, mas vai ver se é em Grajaú. Em Grajaú, né? É. Porque, meus amigos, não é aconselhado, tá, passar lá no barra do corda à noite. Não é aconselhado. Esses dias, inclusive, teve um amigo nosso que passou. E ele falou que ele não sabe como que ele passou. Ele passou com muito medo. Sabe? Não é que eu sinto que é perigoso, mas é um lugar assim, isolado. Não é, velho? É meio coisado. É meio coisado. Logo mesmo, nós ensaiou. Então, então, vamos lá aqui, ó. Tá? Dessa vez eu quero ver se eu filmo pra vocês lá, assim. E tem vezes que estão assim meio alvoraçados, né? Não pode ficar assim pegando o telefone. Mas se eles estivessem mais calmos... Porque, tipo assim, sabe? Sei lá. Não sei se pode ficar filmando, né? Pessoal. Não sei se eles gostam. A gente não conhece. Né, velho? É. É parente nosso. Né, parente nosso? E às vezes também tem criança. Aí criança vocês sabem que a gente não pode ficar filmando, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês lá como que é. Tá bom? Barra do corda. E por que chama barra do corda? Não sei. Não sei se é porque eles puxam a corda pra pedir dinheiro. Eu não sei. Alguém aí sabe por que ela chama barra do corda? Eu achei que era isso. Mas o Marrento disse que não. Eu não acho que não. O Marrento disse que não. Mas é isso aí, ó. Isso é. Deu aquela chuvinha ali atrás e agora o tempo tá assim, fresco. É bom, né? Pros pneus, né, Marrento? É bom. É bom. Aqui, ó, é outro tipo de vegetação. Vocês viram que ali no Tocantins? Preparado pra lavar. Ó, tá vendo? Aqui é outro tipo de vegetação. Aqui tá preparado pro boi também. Tá vendo? Vai passar assim, tipo umas matinhas. Tem bastante matinha pra cá, né, Ben? Exato. E também aqui tem muita... É, eu só conheço também até coisa, até o Presidente Dutra. Até o Presidente Dutra? O Presidente Dutra eu já passei por outra estrada. Sim. O que eu vou passar aqui agora eu nunca passei também. Mas nunca passou por aqui, Prieta? Assim? Não, até o Presidente Dutra. O Presidente Dutra pegava e dava a porta do portão. Ah, tá. Entendi. Aqui é onde eu vou passar do Presidente Dutra lá. Não conhece. É novidade. É novidade. É isso aí, gente. E bora, bora aí, se inscreve, curte, tá? Deixa um joinha, deixa um comentário. Bora aí com a gente. Nessa estrada nova que nós nunca passou. O Marrento nunca passou. A estrada aqui não tá muito bonita. Não está muito bonita. Tá? Mas... Ela não é BR, né, Ben? É BR. É BR. Ela é BR, mas não é aquelas coisas, né? A estrada do Maranhão, daílua, é aquela... Ah, é. Fica aqui, ó. Não sei. A estrada do Maranhão, como diz o Marrento, não é boa. Tá? Fala assim, ah, tem uma estrada no Maranhão que é boa. Tem as ruins e tem as mais ruins. Repita. Tem as ruins e tem as mais ruins. É. Tá vendo? Mas é isso aí. Fica aí com a gente, tá? Daqui a pouquinho tem mais. Olha que lugar lindo aqui, ó. Aqui passa muito o caminhão carregado três coitados na boa. É, né? Grãos. Legal. Aí. Deveria ser uma pista boa, né, meus amigos? Deveria ser a pista das piores. Das piores, das cabeceiras. Mas é assim, é assim mesmo. Tá? Nem acostamento tem, ó. Tá? Não tem acostamento, que nem vocês estão vendo. Esse tipo de coisa aqui eu não gosto, tá? Eu sei que vocês também não gostam, né? Acho que ninguém gosta. Ninguém gosta. Isso já é parte da administração da cidade, né? Isso aí já não tem nada a ver. Isso aqui é terceiro, quarto do mundo. Entendeu? Não existe isso. E hoje em dia com a televisão, com a internet, com tudo, é impossível que as pessoas não saibam que aquilo ali é feio. É impossível. Então fica aí a dica, viu, gente? Não é bonito não. Alex, você é feio, não é bonito. É feio, não é? Alex, você é feio, não é? Tá bom? Sem querer nos meter aí na vida da cidade. Mas fica a dica aí, tá? Arruma um lugarzinho aí, escondinho, sei lá. Faz alguma coisa que isso. Deixa disso. Para aqui. Para aqui, sim. Bora, bora.